Inflação deve encerrar 2013 dentro da meta, que é de 4,5%. Nós temos certeza que vamos fechar o ano com a inflação dentro da meta. Gestores do Bolsa Família são orientados a atualizar o número de telefone celular dos beneficiários. E veja também, na primeira semana de inscrição do Mais Médicos, quase 12 mil profissionais já se cadastraram no programa. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Criado o Observatório Participativo da Juventude, que pode criar e aperfeiçoar políticas públicas para os jovens. Brasília terá a primeira casa da mulher brasileira, um lugar que oferece acolhimento e assistência a mulheres vítimas de violência. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff reforçou hoje a importância dos cinco pactos para a melhoria dos serviços essenciais do país, entre eles o da saúde, que inclui o programa Mais Médicos. Além disso, também destacou que a inflação está em queda e vai fechar o ano dentro da meta. Foi durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que completa 10 anos. Durante o encontro, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a taxa de inflação vem caindo nos últimos meses e que deve fechar o ano dentro da meta, que é de 4,5%. O IPCA de maio foi menor que o IPCA de abril, o de junho menor que o de maio e em julho deverá ser menor que o de junho e muito próximo de zero. Nós temos certeza que vamos fechar o ano com a inflação dentro da meta. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, falou sobre o programa Mais Médicos. Ele defendeu a ampliação de dois anos no curso de medicina para melhorar a formação dos profissionais de saúde. Vários países têm exatamente esta política que nós estamos construindo no Brasil. Já fazem isso. E países que têm um padrão de formação e de serviço em medicina, que são referências internacionais. A Inglaterra, que nós estamos tomando como a principal referência, tem o melhor serviço público de saúde, a melhor cobertura de saúde pública, exemplo do nosso sistema, que é bastante generoso e solidário. Já o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, apontou a má distribuição de médicos no país. Disse que o número de profissionais para cada 100 mil habitantes está muito abaixo do esperado e fez uma comparação com outros países. Quando a gente compara o Brasil com qualquer outro país do mundo que construiu sistemas nacionais públicos, nós estamos muito abaixo no número de médicos. Não estou falando da Espanha e Portugal, que tem quatro médicos por mil habitantes. Estou falando da Argentina e do Uruguai, que está aqui do lado, que tem mais de três médicos por mil habitantes. Se nós tivéssemos que ter, hoje no Brasil, a mesma quantidade de médicos que tem a Argentina e o Uruguai, comparável à nossa população, a gente teria que ter mais 400 mil médicos no Brasil. Quase dobrar o número de médicos que nós temos no nosso país hoje. Então, esse é um tema central para um país que quer oferecer saúde de qualidade para toda a sua população. A presidenta Dilma também falou sobre as manifestações que aconteceram em todo o Brasil. Quando nós criamos um grande contingente de cidadãos com melhores condições de vida, maior acesso à informação e mais consciência de seus direitos, nós vimos surgir um cidadão com novas vontades, novos anseios, novos desejos, novas exigências, novas demandas. Ninguém, nesse último mês de várias manifestações, pediu a volta ao passado. Pediram, sim, o avanço para um futuro de mais direitos, mais democracia e mais conquistas sociais. Exigiram avanços e tudo o que ocorreu floresceu justamente no meio de um processo de mudanças que estava em andamento no Brasil há uma década. E nesses 10 anos, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, também chamado de Conselhão, auxiliou a presidência em importantes temas, como crise econômica e parcerias público-privadas. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia, que traz para a gente um balanço desses 10 anos do Conselhão. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Nestes 10 anos, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social também contribuiu com temas como, por exemplo, a reforma tributária, o programa de aceleração do crescimento e o Fundo Nacional de Educação Básica. Quem vai dar mais detalhes sobre os 10 anos do Conselho é o ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos e secretário-executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Marcelo Nery. Boa noite, ministro. Qual é o balanço que o senhor pode fazer destes 10 anos do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social? Sempre é difícil avaliar o papel de uma instituição com objetivos tão amplos quanto o Conselho, que congrega trabalhadores, movimento sindical, empresários, sociedade civil. Mas o que eu posso dizer é que a agenda principal do Conselho, que é o combate à desigualdade, o retrato, a cena dos últimos 10 anos foi altamente recompensadora. Por outro lado, as direções dadas pelo Conselho, seja em épocas de crise, como foi no caso da crise de 2008, ou as direções dadas em termos da ênfase em educação, que é a unanimidade no Conselho entre empresários e trabalhadores, eu diria que é um balanço bastante positivo. Quais são os novos desafios? Os desafios são ajudar, aconselhar a presidenta, essa é a missão do governo, do Conselho, ouvir as ruas, ouvir a sociedade na tentativa de formular políticas à altura dos desafios traçados. Está sendo criado uma série de fóruns ligados aos diversos pactos propostos pela presidenta, além deles saúde, educação, mobilidade urbana, reforma política e o legado dos grandes eventos. Então, o Conselho vai estar trabalhando em grupos, em interação com os diversos atores, ministros, técnicos, especialistas, no sentido de ajudar a sociedade brasileira a responder às demandas, às novas transformações. Eu diria que o Brasil, nos últimos 10 anos, teve transformações bastante interessantes e profundas e eu acho que está na hora de olhar para as novas transformações. Eu vejo isso como a grande missão do Conselho hoje. Muito obrigado pela entrevista, ministro. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigado, Paulo, pelas informações. E hoje, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, falou sobre a segurança para a Jornada Mundial da Juventude, que começa na semana que vem no Rio de Janeiro e vai reunir um milhão e meio de pessoas do mundo todo. A principal segurança do Papa é o entusiasmo, é a tradição de paz e fraternidade do povo brasileiro. Nós não estamos efetivamente preocupados, a não ser claro, com aquilo que é nossa obrigação, de oferecer o apoio logístico e de segurança a um chefe de Estado, que é que o Papa representa e é. Protestos que possam haver faz parte da democracia. O Papa tem se mostrado tão aberto, tão plural na sua concepção, que eu tenho certeza que ele vai saber entender que isso é parte da saúde democrática de um país. Vai até o dia 25 de julho o prazo de inscrições para que médicos e municípios participem do programa Mais Médicos. No ato da inscrição, o município deve informar qual o número de médicos necessário para a região. Na primeira semana de inscrição, foram registrados mais de 11 mil médicos. A inscrição pode ser feita no site maismedicos.saude.gov.br. A inclusão de povos e comunidades tradicionais no Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário está em debate. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O Ministério do Desenvolvimento Agrário está realizando uma conferência voltada a esses povos e comunidades tradicionais, justamente com o objetivo de aprimorar as políticas públicas voltadas para essas comunidades e diminuir desigualdades sociais no Brasil. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Edmilton Serqueira, que é coordenador-geral de políticas para povos e comunidades tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Bem, coordenador, esse Plano Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, a partir do qual, que vai ser montado, enfim, que vai ser construído a partir dessas conferências, o que é exatamente esse plano? Boa noite. Boa noite. Bom, a ideia é, a partir da 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, é construirmos um Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que busca entender o rural como um componente estratégico do projeto político nacional. Nessa conferência que está sendo realizada aqui em Brasília, o que é que está sendo discutido? Bom, a Conferência Nacional, ela é estruturada a partir de conferências territoriais, conferências estaduais, conferências setoriais, como, por exemplo, de mulheres de juventude e conferência de povos e comunidades tradicionais, que é essa que estamos realizando aqui no Centro de Convenções Israel Pinheiro. Começou ontem e vai até amanhã, o dia 18. E nós temos sete eixos estratégicos que está sendo discutido em todo o Brasil. O desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Brasil rural e o fortalecimento da agricultura e agroecologia. A reforma agrária e a democratização do acesso à terra e aos recursos naturais. A abordagem territorial como estratégia de desenvolvimento rural e promoção da qualidade de vida, gestão e participação social, autonomia das mulheres rurais, autonomia e emancipação da juventude rural e, por fim, a promoção do étnico desenvolvimento. Então, todas as conferências têm que passar por essa discussão desses sete eixos temáticos. E a sistematização será levada para a nossa Conferência Nacional. Então, agradeço aqui a participação de Edmilton Serqueira, Coordenador-Geral de Políticas para Comunidades e Povos Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Esta conferência que está sendo realizada aqui em Brasília, desta conferência, saem delegados que vão participar dessa Conferência Nacional, que vai ser realizada em outubro. E outras informações, Renata, estão no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Os gestores municipais do Bolsa Família estão sendo orientados a atualizar o número de telefone celular dos beneficiários no Cadastro Único. Assim, será possível alterar, de alertar de forma rápida e direta, as famílias, por exemplo, para atualização cadastral, vacinação das crianças e cumprimento da frequência escolar. Os telefones celulares de todos os gestores do programa também serão atualizados. E os jovens passam a contar a partir de hoje com um site para trocar conhecimento e contribuir com a formulação de políticas públicas para o país. inspirado nas redes sociais, o Observatório Participativo da Juventude, também chamado de Participatório, foi lançado em versão experimental. Na Ceilândia, que há alguns anos era considerada pelas autoridades, uma das regiões mais violentas do Distrito Federal, atualmente os jovens têm espaço para o lazer e o esporte. A conquista foi estimulada pela CUFA, a central única das favelas. Com o projeto Jovem de Expressão, a entidade oferece sala de internet e aulas a jovens de 18 a 29 anos, moradores da cidade. Um deles é o Matheus. Na sede da CUFA, a fotografia virou paixão e, quem sabe, pode até virar profissão. Eu quero me especializar nessa área porque, tipo, hoje em dia, bastante, tipo, o mundo gira em torno da tecnologia, não é verdade? Então eu quero me especializar nisso porque fotografia, né, audiovisual, os que estão tendo aqui vão me ajudar bastante. No ranking das aulas preferidas, a dança ganha disparada. A música embala mais que corpos. Em jogo estão os sonhos e o futuro. Estou querendo dar aula em academia, né, fazendo ali, aprendendo a passar as coreografias, né, com o professor Guilherme, Guilherme Alves, um ótimo professor. Estou aprendendo e, se Deus quiser, vou dar aula em um monte de academia. A CUFA chegou à comunidade há sete anos e tem ajudado a mudar vidas e o histórico de criminalidade local. A intenção é fazer também uma ponte na comunicação entre os jovens e os governos para solucionar problemas como violência e a necessidade de políticas de emprego, cultura e educação. Esses jovens precisam ser ouvidos, precisam de espaço. E quando eles se unem, eles têm poder da mudança. É o que aconteceu aqui. Eles se uniram, a gente tem uma sala de dança porque eles pediram a sala de dança como eles quiseram, com espelho, com barra. Eles começam a partir daqui a andar pela cidade, visualizar outros olhares, né, quer dizer, olha, não dá para jogar lixo na rua porque o espaço é meu também. Você começa a trabalhar essa mudança de comportamento a partir daí. Se a juventude quer falar, reivindicar direitos e ter melhores serviços públicos, o governo federal está disposto a ouvir mais essas vozes. Por isso, lançou a primeira versão do participatório. Como é chamado o Observatório Participativo da Juventude. O instrumento virtual chega para potencializar o diálogo com a sociedade civil sobre políticas públicas para jovens brasileiros. Tem uma parcela importante da população, inclusive foi as ruas, como você lembrou, que não participa de uma organização, como a gente é acostumado a sentar e negociar, que quer poder opinar e não só de uma conferência em outra, mas nesse meio tempo. Então, o participatório começou a ser gestado inicialmente como espaço de produção de conteúdo colaborativo e ele foi sendo aperfeiçoado. É absolutamente democrático e livre essa participação e o governo, quando faz, quando cria essa ferramenta, é porque ele tem a convicção de que ouvindo a gente erra menos e temos que ter a coragem do diálogo, de ouvir aquilo que nos agrada e que não nos agrada. Os usuários podem acessar o conteúdo do site, criar um cadastro ou usar perfis em outras redes sociais para se conectar. O que a gente quer é integrar o participatório com as outras redes, para que os jovens possam entrar pelo Facebook, no participatório, divulgar o que o participatório está discutindo no Facebook, no Twitter e vice-versa, mas nós não vamos competir, não queremos, não é esse o objetivo, é ter um canal a mais de diálogo sobre juventude no Brasil. No primeiro mês de funcionamento do participatório, vai ser aberta uma consulta pública com quatro temas. Enfrentamento da violência, mobilidade nas cidades, reforma política e estatuto da juventude. Este último tema vai poder receber sugestões após a sanção da presidenta Dilma Rousseff. O site do Observatório Participativo da Juventude é o participatório.juventude.gov.br Para garantir atendimento especializado a mulheres vítimas de violência, a Casa da Mulher Brasileira, que faz parte de um programa federal lançado no início do ano, vai oferecer acolhimento e serviços de atenção jurídica, assistência social e saúde. A primeira Casa da Mulher será construída em Brasília. O Distrito Federal é a primeira unidade da federação a aderir ao programa Mulher Viver Sem Violência. Este hospital em Brasília desenvolve um programa chamado Violeta, que garante proteção às vítimas de violência. Aqui, mulheres e crianças vítimas de violência sexual recebem atendimento emergencial e acompanhamento psicossocial buscando superar o trauma sofrido. Elas são recebidas por uma equipe multidisciplinar, que é composta por médico, psicólogo, assistente social, enfermeiro. E essa equipe realiza esse atendimento psicossocial e terapêutico a essas mulheres e essas crianças em situação de violência. O programa Mulher Viver Sem Violência terá investimentos de 265 milhões de reais e vai qualificar profissionais de saúde para o atendimento humanizado das mulheres vítimas de violência, além de transformar a Central 180 em disco e denúncia e garantir a construção em todos os estados da Casa da Mulher Brasileira. A casa é, sem dúvida nenhuma, o espaço especialmente desenhado para o acolhimento respeitoso e humanizado. Por meio dela, a mulher acessará todos os serviços, ao invés de peregrinar em busca de cada um deles. Até o final de 2014, a meta é construir 85 casas da mulher em todo o país. Na próxima semana, será assinado acordo de cooperação para a construção das casas no Paraná, Bahia, São Paulo, Paraíba e Espírito Santo. 66 retroescavadeiras foram entregues nesta quarta-feira ao município de Jales, em São Paulo. Mais de 16 mil agricultores familiares vão ser beneficiados. As máquinas vão melhorar as estradas que transportam produtos da agricultura familiar da região. É a terceira vez que São Paulo recebe máquinas do PAC-2. Até agora, são 244 municípios contemplados. A previsão é de que 521 municípios paulistas recebam 1.385 máquinas do programa, totalizando um investimento de quase 400 milhões de reais. Uma nova ferramenta vai permitir que os internautas conheçam as unidades de conservação federais sem sair de casa. É o Parque Viu, que vai fazer um tour pelos parques e reservas naturais, por meio de um programa de computador. É a tecnologia aproximando o brasileiro das belezas naturais do país. Esta é a promessa do Parque Viu, parceria entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e uma empresa de busca de conteúdos na internet. A duração do convênio é de dois anos. Nos próximos seis meses, equipes começam a coletar imagens nas unidades de conservação. Já o conteúdo começa a ser disponibilizado na internet no começo do ano que vem. A gente tem um tempo estimado de seis a oito meses para que as imagens sejam disponibilizadas para o público no site do Street View. Então, nesse período, elas são processadas, existem alguns ajustes, qualquer problema técnico é corrigido, pode acontecer, é raro, mas uma imagem tem que ser refeita, tudo isso com o intuito de ter a maior qualidade das imagens e reproduzir a experiência do usuário mesmo dentro do parque. Existem no Brasil 312 unidades de conservação e 68 parques nacionais. Por ano, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, cinco milhões e meio de pessoas visitam estes locais. A expectativa com o projeto é aumentar o número de visitantes. Ao mesmo tempo de ampliar a divulgação dos parques nacionais, das unidades de conservação de modo geral, mas especialmente no caso dos parques, de que não apenas a sociedade brasileira, mas toda essa gama de visitantes, de turistas que vêm ao Brasil tenham a oportunidade de conhecer e encontrarem nos parques nacionais um atrativo excepcional que poucos países têm. A parceria entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a empresa de busca de conteúdos na Rede Mundial de Computadores está prevista para durar dois anos. O ICMBio já manifestou o interesse de renovar o convênio para a coleta de imagens de outras unidades de conservação no país. O software vai facilitar o uso de computadores por pessoas com deficiência. A ideia é tornar o mundo digital mais próximo da vida das pessoas. Reginaldo não desgruda os olhos do computador. O jovem tem transtorno do espectro do autismo e encontrou um aplicativo que ajuda a desenvolver as habilidades dele e outros amigos que também têm o transtorno. É uma forma bem legal para criança que tem problemas e dificuldades de desenvolver, de se comunicar e através desses jogos ela consegue ter um meio bem legal de comunicação. Essa é apenas uma das soluções do Guarux. O sistema operacional é uma ferramenta pública, livre e gratuita, desenvolvida pela Prefeitura de Guarulhos. A ideia surgiu em 2010 com uma ideia de reduzir o custo da área de tecnologia, principalmente a redução de custos em software. E a ideia do Guarux foi desenvolver internamente onde a gente conseguiu reduzir um custo elevado na contratação de software. Além do acesso aos aplicativos tradicionais, o software Guarux também promove a inclusão de pessoas com deficiência, deficiência, tetraplégicos e portadores do transtorno do espectro do autismo. Um dos aplicativos disponíveis no Guarux é o Eviacã, que permite que tetraplégicos possam utilizar o computador apenas com o movimento da cabeça. É possível executar uma série de comandos, como navegar na internet, fazer planilhas ou abrir pastas no computador. São soluções de tecnologia que tornam o mundo digital mais próximo da vida das pessoas. São mais de 14 mil acessos mensais só nos telecentros comunitários da cidade. E o software também promove economia na administração pública. O município de Guarulhos economiza em média 1 milhão e 200 mil reais por ano com a aplicação do Guarux. Então você vê que é um recurso que ao invés de ir para outro lugar, está indo hoje exatamente para fazer com que a gente possa popularizar cada vez mais o sistema Guarulhos e possibilitando que qualquer cidadão da nossa cidade possa ter acesso a essa ferramenta tão importante. O Guarulhos e outros 66 programas estão disponíveis no portal do software público brasileiro. O portal já conta com mais de 170 mil usuários e 500 prestadores de serviço. Qualquer pessoa ou entidade pública ou privada pode se cadastrar no site e utilizar os recursos disponíveis. O projeto 4CMBR faz parte do portal e busca integrar soluções de informática entre os municípios brasileiros. A gente desenvolveu um ambiente, um repositório de softwares que podem ser compartilhados para outros órgãos da administração pública, outras empresas e inclusive a própria sociedade também brasileira. Essa é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Fica por aqui para você uma boa noite. Fica por aqui para você uma boa noite.